E aí pessoal beleza mudinho aqui bom galera primeiramente eu quero agradecer aí o resultado do último vídeo foi bem legal com o tempo vem da minha história o pessoal aí parece que se emocionou bastante comentário o pessoal mandou bastante mensagem no facebook também no twitter pô foi bem bacana nem sei como é que eu posso agradecer mas foi muito legal pô é muito bom recitar assim um dia normal depois começa a chegar montou de mensagem pessoal mandando um apoio pra você desejando boas fortes é muito legal então pô valeu mesmo nem sei como agradecer valeu outra coisa também galera teve um comentário do charlie que falou você e eu brinquei por vocês estão com a cabeça onde eu falei não sou bem sim sou um lébico só uma sapatão se eu falei isso que eu sou lébico é que eu quis dizer que eu gosto muito de mulher que a lésbica que lésbica é aquela mulher que gosta de mulher então falei eu sou lésbico não quer dizer que eu gosto muito de mulher caramba teve um cara respondeu ele é claro que ele não é gay por máximo bico já que ele falou que é casado então que eu falei foi brincando falei sou gay mas falei que eu sou lésbico entendeu eu sou lésbico é porque eu gosto muito de mulher bom e outra coisa é que o pessoal aumentou bastante dando a força por melhor aí mesmo foi foi legal pra calma só que o pessoal acabou esquecendo de mandar pergunta se eu não me engano foi a voz quase ninguém mandou pergunta mas foi bem bacana por gostei muito eu espero que nesse vídeo que o pessoal também mande a força mas também não esqueça de mandar pergunta então também interessante pode ser sobre o canal sobre os homens sobre mim também acho que o pessoal gosta bastante de conhecer esse melhor o youtube e pensando nisso também até pensei em fazer assim blog e eu contando o que vai ser uma coisa que aconteceu comigo assunto uma experiência que eu posso passar aí pra vocês beleza então vamos aí vamos conversar com as perguntas quem te amada perguntou já encontrou alguém pessoalmente que acompanha seus vídeos bom quem já é um youtuber quero saber quem adivinha que ele é não esquece de comentar aí beleza isso homem sem rosto aí bom assim eu só encontrei mesmo pessoal que me acompanha que me conheceu só na bgs eu caminhando pela rua nunca foi reconhecido e também não posso nem culpar o pessoal porque eu mesmo quase não apareci no canal né já postei algumas fotos aí lá no facebook instagram 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 twitter e blog eu fiz pouquíssimo pareci pouco e também quando aparecia apareci lá de boné óculos se bem que na bgs eu também estava assim mas eu não posso nem culpar o pessoal se de repente já passou por mim não me reconheceu até na bgs pessoal reclamou que não tá me reconhecendo mas a culpa foi minha que eu apareci pouco mas dessa vez eu vou aparecer mais no canal o pessoal vai me conhecer de cara felipe aí paix e gal perguntou o dia como você acha que seria história os homens do b2 não b3 e hoje a hora ele disse o próximo zumbi né pois é meio complicado de a gente tentar falar mas eu vou falar da minha opinião né porque até quando terminou o b1 e começou a sair o rumo do b2 né pessoal imaginava totalmente diferente imaginava o personagem antigo voltando né que aconteceu a namun quando é quando surgiu o b2 veio tudo diferente começou em 2025 não transe que tem talvez seja em 2025 né foi bem diferente e são outros personagens então um pouco complicado a gente tentar entender triar que na terra que é muito misteriosa mas eu não sei de repente é pra muitos até pra mim também o horas não foi o final dos homens também sim um novo começo então dali eles podem fazer uma nova linha no tempo né ou então para a história dos homens é que não falta é só usar a cabeça eles podem também usar o que aconteceu depois da muna fazer uma história a partir dali entendeu mudando tudo então pode começar uma história nova desde que a samantha falou ali na ordem que o pai dela dá um jeito né que ali sair não foi apenas a brincadeira uma coisa aconteceu depois daquilo então porque complicado de pensar que mas se eu fosse fazer a história para os próximos homens eu pegaria assim uma coisa assim na linha do tempo dos homens mesmo que aconteceu tipo assim nesse intervalo da mum para o b2 entendeu eu contaria essa história aí o paulo gabriel perguntou mudinho qual foi sua primeira experiência em console qual foi seu primeiro game que você zerou ou já é só antigo nessa esse mundo dos games primeiro que eu joguei mesmo foi já matarem o antigão é mas o primeiro que eu mesmo assim que eu tive foi o super nintendo eu comprei quando tinha 16 anos e quando comecei a trabalhar a primeira coisa que eu quis comprar foi o meu videogame que eu sempre jogava na casa do meu primo né meus primo é deixasse uma condição melhor tinha um que tinha mega drive o outro também tinha mega drive também tinha nintendo entendeu aí eu sempre jogava lá jogava sonic aí foi isso primeira experiência mesmo joguei atarii joguei quase todos que videogame que existe aí hoje eu joguei mas o primeiro game assim que eu zerei cara não consigo lembrar direito mas foi algum sonic do mega drive não sei não lembro o nome do sonic mas foi algum sonho do mega drive foi isso mesmo o mateus perguntou pra você qual o melhor mapa dos homens e porque mano salve sabe que o mateus eu quero saber quem é que transa resposta mudinho eu também quero saber quem transa quem transa nessa zorra cara essa é uma pergunta das marca o cama tem alguma coisa ali na cena vou voltar para bom como eu falei essa é uma pergunta muito difícil de esconder aqui no modo zombies né vira e mexe pessoal pergunta também comprar você como é o mapa tá essa é bem difícil de esconder porque só muito mapa aí tem muito mapa legal né tanto b1 e b2 eu não saber nem dizer qual seria o melhor parece que o mais gosto de jogar do bel 2 é o óleo foi o último assim que também que marcou mais né e do b1 que eu gosto mais jogar é da wii que ele também e porque cara sei lá o mapa assim bem dinâmico né o de vez eu gosto mais também porque aparecem os dog é um desafio a mais não é desafio mas ficou muito legal a interação lá zumbi com dog entendeu ficou muito legal até que também está bem posicionada o mapa foi perfeito pra mim der easy foi um dos mapas em um dos melhores o ronald pedro mudinho que te fez gostar tanto de zombies é sair também física acho que foi mais assim esse modo cooperação é um ajudando o outro se você não for legal com o time é o time também não vai bem você acaba atrapalhando o time e que também cara muita emoção sejam os homens será uma emoção esse jogo joguei com charlie no pc tem que ver os dog spawnando aquele barulho loucão não dá pra explicar direito cara mas eu achei assim que mais me prendo os homens é a cooperação e essa emoção também entendeu é muito problema os homens sem explicação cara é muito legal mesmo não dá nem pra explicar direito luiz vilela perguntou o que esse que o que significa o termo beijunda você acha que os amigos devem fazer beijunda entre si claro como só deve mas como é obrigado a fazer pô mas tem que ser um homem a mulher e fica natural fica bonito entendeu o negócio é assim mas beijunda é bom só pra quem não entendeu beijunda beijo na bunda valeu falou o é de levecord perguntou o é de lei parceiro da antiga um dos primeiros inscritos também caso não tenha zombies nos próximos pode que o que você vai fazer com seu canal é talvez no próximo talvez não tenha mas no segundo daqui pra frente não vai ter esse a diferença é o offer né talvez não tenha mas vai ter algum tipo de game play eu acredito acho que já virou moda do código tem um jogo principal né e outro mini game já que os homens tirando os homens que os homens não é mais um minigame já virou um grande jogo mas já do código viu o b1 o b2 tiveram os homens o ritual também teve os homens aí o ghost teve o chico né mw3 também teve lá o outro esqueci o nome agora não lembro então já virou já moda já tem que ter o código tem que ter um mini game né mas eu espero que no segundo código código que vai ser da triarque né tem a zombi sim e o que eu vou fazer com o canal também não sei vai ser difícil porque às vezes eu tenho trazer um game play diferente né de outros jogos pessoal não acompanha muito mas aí eu acredito que até lá pessoal ainda pessoal que acompanha mesmo o modinho gosta vai tá vai estar junto aí vai ajudar valeu eric oliveira perguntou já viajou para fora do brasil seja para onde eu já fui sim cara foi uma das melhores aventuras e da minha vida acho que eu tava assim perto de ter uns 20 anos por aí eu sempre quis sair do brasil eu sempre quis ter essa chance de poder sair fora assim é conhecer coisa nova também e quando eu tive a primeira chance aproveitei foi o que isso foi em 2006 é eu sempre quis ir para os estados unidos ainda quero eu já tentei tirar o bicho mas não libera parece que os caras de vinho que eu quero ficar morando lá e não me libera o visto então aí o eu tive o visto negado algumas vezes eu não vim eu tenho a nova né tentei também falei pô vou para lá voltar lá conseguir arrumar um emprego vou ajudar minha mãe isso aqui aquele sonho que eles são americano só que acabou que até hoje eu não consegui eu já tentei mas eu não consegui porque não tem como fazer isso ultrapassar a lei americana pessoal liberar o bicho também para você ir lá ficar totalmente legal não é bom né acabar estagando teu sonho aí então aí eu já contentei para os estados unidos não consegui aí tem um amigo meu que ele queria ir para a espanha ele falou por cara vou para a espanha que vou ficar com a mulher e pá nem sabia o pai dele que foi lá na oficina e falou povo júlio vai prova a espanha tá foi por será que tem como eu ir com ele ele foi o tempo ainda é bom que um de dois é melhor com a ajuda o outro não acontecendo alguma coisa se precisar de ajuda também para tirar saudade um ajo do outro fechou isso que falou que fechou arrumei minhas coisas eu tinha um dinheiro guardado junto comprei minha passagem passagem eu me virei que eu me sempre me virei me virei e meti o pé em um mês eu fui embora uma tristeza mesmo foi deixar a família os amigos e arriscar na sorte você tá largando tudo aqui né não sabe o que acontecer e aí foi assim eu mesmo me virei dei meu jeito não pedi ajuda ninguém como eu falei a minha vida foi um tipo assim nunca tive muita mordomia né minha mãe não pode me dar muita coisa eu me virei comprei passagem comprei minha mala ver minhas coisas não sabia falar espanhol fui aprender lá eu ainda não sei falar direito lá eu aprendi um pouco eu sabia até que falar mais ou menos mas pô depois que eu saí de lá eu nunca mais precisei falar espanhol nunca eu já fui também no paraguai mas você foi no paraguai lá os cara parece br cara pelo menos no início onde eu fui naquela área de você pode comprar as bombas você pode comprar de uma barra toda você pode ir lá e falar português tranquilo e eu falo pouco espanhol que eu não falei quase não precisei usar não usei mais de vez em quando que eu vou aproveitar que o netflix assistir alguma coisa espanhol só pra não ficar totalmente burro e vale a pena você saber falar mais um idioma né então foi lá que foi minha das melhores experiências da minha vida foi ver lá fiquei viver fora do brasil recomendo para todo mundo fazer isso cara é muito bom mesmo não só pra qualquer país que você escolher cara com certeza qualquer país desenvolvido que você vá você vai se divertir vai gostar vai ver a diferença ea pior coisa quando você volta lá você vai sentir saudade por brasil minha mãe minha família quando você volta e você vê o problema aqui cara é triste a minha maior decepção mesmo foi ter voltado tipo assim se alguém perguntar qual foi perguntar o cara lá perguntou no outro vídeo qual foi pela fase da vida eu expliquei mas perguntar assim qual foi um dos maiores erros da sua vida esse foi um erro foi eu ter voltado de repente hoje eu tava aqui né eu tinha voltado sim porque é em 2008 deve aquela crise econômica né que abalou o pessoal a bola lá também a espanha mas esse é um amigo ele foi comigo a gente foi em 2006 ele ficou até 2011 entendeu ele ficou há bastante tempo então mesmo com a crise ele se virou acho que a mídia também aumenta muito quando a reportagem falava se a espanha tá uma merda tá um lixo todo mundo desempregado pô eu não consigo nem acreditar que é verdade que o país era muito bom cara e ótimo eu se for falar da espanha eu vou levar mais de dois vídeos falando a espanha aqui e a mesa aventura entendeu mas o meu maior erro da minha vida foi ter voltado com certeza de repente o pessoal aproveitando também eu falo sobre a espanha aqui pode perguntar mais coisas depende do próximo vídeo eu conto mais história valeu mas hoje foi meio devagar foi pergunta simples eu peguei assim uma das melhores que no facebook o pessoal também não pode esquecer de avaliar esse vídeo aqui e também deixa a pergunta nova valeu vou ficando por aqui se você chegou até aqui foi porque você gostou do vídeo se interessou então não esquece de deixar aquela moral que lembração beijuna até mais tchau